Oi, tudo bem? Oi, tá bem, e você? Está cheirosa, hein? Ai, obrigada. Ei, Jennifer, estava pensando em assistir um filme aqui. Você não quer sentar aqui comigo, não, para assistir? Eu acho melhor não, hein, Eduardo. O que sua mãe vai pensar? Eu sentado e assistindo filme com você? Eu não ligo pelo que minha mãe falou, não. Eu já sou de maior. Eu já sei o que eu faço. Eu acho melhor não. Vai pegar mal, né? Ah, que mal impressão, o quê? Senta aqui comigo. Como assim o casal de pombinho pode me explicar o que está acontecendo aqui nessa casa? Que pouca vergonha é essa aqui dentro da minha casa, hein? Não, dona Sol, não é nada disso que você está pensando. Eu só sentei aqui um pouco porque eu estava muito cansada. Mas me perdoe, isso não vai se repetir. Ah, quer dizer que o meu rico dinheirinho está pagando você para ficar de conversa fiada justamente com o meu filho? Isso não está certo. Você paga para trabalhar. Veja bem, você é a minha faxineira. Você trabalha aqui. Você não tem mordomias aqui dentro dessa casa. Está bem claro para você, querida? Ah, e você, Eduardo, meu filho, o que você está fazendo aqui? Horário comercial. Vamos para a empresa com a sua mãe e vamos trabalhar. Afinal de contas, você tem uma faculdade muito cara e para você ficar à toa dentro de casa, não é mesmo? Olha aqui, sua empregadinha. Eu vou te dar um único recado. Não vem com essa cara de sonsa, não, para o meu lado que eu conheço bem essas mulherzinhas da sua estirpe, tá bom? Deixa eu só te dar um recado. O meu filho é a minha joia preciosa, tá bom? Ele foi educado em uma das melhores escolas aqui da nossa cidade. Foi para a melhor faculdade. Você está entendendo? Ele não é moleque, ele não é qualquer um, não. E pode tirar os seus olhinhos da grana dele, tá bom? Ele é muito rico mesmo. Ele vai herdar um grande bem, um grande tesouro da nossa família. E tira os seus olhos da herança dele, porque eu sei que você, sua empregadinha, sua ralezinha, olha aí você, uma empregadinha, lavando vasilha, lavando... Mal sabe lavar vasilha, porque eu tenho que te ensinar a lavar. Porque quando você chegou aqui, quem te ensinou a lavar as louças fui eu que te dei as dicas, como que se lava essas taças e esses copos de cristais, certo? Então, esteja bem atenta. Eu estou de olho em você. Afaste-se do meu filho. Eu espero que eu tenha sido muito clara com você. Viu, sua empregadinha? Você entendeu o meu recado? Afaste-se do meu filho, certo? Oi, Jennifer, tudo bem? É, eu acho melhor você nem chegar muito perto de mim, não. Aquele dia lá deu ruim, sua mãe brigou comigo. Então vamos manter a gente distância, tá? Que manter distância o quê? Eu te acho tão linda. Vamos sair, qualquer dia desses. Não, Eduardo, eu já falei. Se afasta de mim. Vai dar problema. Você viu aquele dia? Sua mãe não gostou de ver a gente junto. Não importa o que minha mãe fala pra você. O que importa é o que eu sinto. O que importa é o que está dentro do meu coração. Se eu te chamei pra gente sair, é porque eu gosto de você. Tá bom, Eduardo. Eu até vou sair com você. Mas só que vamos ter o máximo de sigilo possível, porque sua mãe não pode ver a gente, senão eu posso até perder o meu emprego, né? Confie em mim, que nessa parte eu resolvo com ela. Nossa, Jennifer, eu adorei sair com você hoje. Nossa, eu também. Eu amei cada segundo perto de você, mas que pena que sua mãe não aceita a gente, né? Pois é. Mas você acha que por que ela não me aceita? Será porque eu sou sua empregada? Olha, não liga pelo que minha mãe fala. E sim pela gente, sabe? Cada momento que a gente passa hoje junto, e eu estou bem cansado dela, tipo, falar tudo que eu tenho que fazer, sabe? Você me entende? Entendo, mas, Eduardo, eu não sei se é uma boa a gente continuar com esse sentimento, porque sua mãe nunca vai me aceitar na família, e outra, você é de uma família muito diferente da minha. As suas espécies são diferentes. Então, como eu te disse, é igual, a nossa família é igual a água e óleo, sabe? Não se mistura. Você vem de uma família rica, vem de uma família muito pobre. Tanto que eu vim pra cá, mudei de outra cidade da minha família. Eu abandonei a minha família pra mim conseguir tentar dar um futuro melhor pra minha mãe. Minha mãe é doente, eu tenho que comprar os medicamentos dela. Mesmo de longe, eu me preocupo muito. E você, eu tenho certeza que não tem essas preocupações, porque sua mãe tá aqui do seu lado, sua mãe tem dinheiro. Eu trabalho só pra me sustentar e sustentar minha mãe, porque meu pai me abandonou quando eu era nova. e isso mexe muito com o meu psicológico, sabe? Olha, não pense assim. Eu gosto de você. E um dia, a gente ainda vai dar... Vocês podem me explicar o que está acontecendo aqui? Olha só, me perdoa. Só um neném de se estar pensando. Não aconteceu nada. Já tô indo embora. Doutor Eduardo, o senhor pode me explicar o que está acontecendo aqui? O que eu acabei de ver aqui? Que cena é essa, Eduardo? Mãe, calma. Vamos lá dentro pra gente conversar melhor. Pois é, senhor Eduardo. Eu quero que o senhor me explica o que eu acabei de ver ali na nossa piscina. Vai falando. Olha aqui, mãe. Foi isso mesmo que a senhora viu lá? Eu estou apaixonado pela Jennifer. Ah! Você tem noção? Você está se ouvindo, meu filho Eduardo. Você é apaixonado por uma empregadinha? Eu não te criei, eu não te eduquei pra namorar uma qualquer. Você tem que namorar uma menina com nome e renome e com sobrenome. Eu não quero você namorando uma qualquer. Vamos namorar sim. E não tem nada que você faça que vai impedir a gente. Eduardo, você tem certeza? Que é isso que você quer? Namorar uma empregadinha? Você tem noção? Como que nós vamos apresentar essa menina pra sociedade? Como que nós vamos apresentar ela pra nossa família, Eduardo? Você está imaginando o caos que vai acontecer? Nós somos uma família tradicional aqui nessa cidade? Como que você vai apresentar uma empregadinha? Me explica isso, Eduardo. Mãe, chega! Ela é uma mulher que ganhou meu coração. E ela é muito mais do que uma empregadinha pra mim. Você quer ficar com ela, né? Vamos ver, Eduardo, se você vai ficar com ela. Se esse garoto pensa que ele vai ficar com uma empregadinha, com uma menina pobre, olha, chega a me arrepiar o todo. me dá um mal-estar de pensar o meu filho namorando uma qualquer. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Tem alguém da minha confiança que vai resolver isso? Bigode? Tudo bem? Estou precisando falar com você. Tem um pequeno serviço pra te passar. Vamos nos encontrar naquele mesmo lugar. Eu estou te aguardando. Ainda bem que eu tenho um grande parceiro. O bigode foi muito rápido. A gente trouxe o que eu precisava. E eu vou preparar algo para a Jennifer. Ela vai ter uma grande surpresa. Ela nunca mais vai intrometer na minha vida. Ela não sabe com quem que ela está lidando. Jennifer, minha querida, vem aqui, por favor. Oi, Sol. Você me chamou aqui? Sim, chamei. Te chamei sim, Jennifer. Eu sei que eu tenho sido meia alterada com você. Nós vamos sentar, vamos esclarecer tudo o que está acontecendo. Vamos sentar ali, vem tomar de chazinho comigo e a gente põe a conversa em dias. Pode sentar ali, por favor. Olha, Jennifer, eu sei que não tem como fugir mais, essa conversa já devia ter acontecido. Eu sei que o Eduardo está apaixonado por você e não tem como mais a gente ficar com essas brigas. Então, eu chamei aqui para a gente conversar, para ver se a gente resolve essa situação. Por isso que eu fiz esse chá, para a gente fazer as pazes e você poder ficar em paz com o Eduardo e eu também ficar em paz. Vamos tomar o nosso chazinho e aí a gente vai conversando. Toma aí, está uma delícia. eu que preparei. Você vai ver que eu não sou tão má assim. Pode ficar à vontade, viu? A minha filha toma tudo, bebe gostoso igual eu bebi. Nossa, está um sabor. Eu que preparei para você. Pode tomar, minha querida. Tome. Viu? Estava uma delícia, né? Então, eu só marquei esse chazinho aqui com você mesmo para a gente se alinhar, para a gente fazer as pazes e sinta-se bem recebida na nossa família. Tá bom, querida? Era só isso mesmo, tá? Você está dispensada. Ai, então está bom, senhora, olha só. Ai, parece que eu fiquei muito tonta. O que está acontecendo? Não, que isso, é porque você levantou muito apressada. Fica mais um pouquinho aí, então. Tá, tá bom. muito bem. Agora é da sequência no meu plano. Nossa, que bom que você chegou, bigode. Vamos lá para o nosso plano. Cadê ela? Cadê ela? Vamos aqui, vem aqui. Que? Tczenia. T tabii ki. T T T T T T Eduardo, meu filho, tudo bem? Você pode vir aqui em casa agora? Tenho algo para te mostrar aqui. O que foi, mãe, que você queria mostrar? Oi, meu filho, que bom que você chegou. Venha ver com os seus próprios olhos. O que é isso? Posso saber o que está acontecendo aqui, Jennifer? Ué, meu amor, quem é esse cara, hein? Que, meu amor, o que? Quem é você? Ô, amor, Eduardo, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Deve ser sua mãe, eu tenho certeza. E você, o que está fazendo aqui que a gente trouxe para cá? Nossa, Jennifer, minha mãe tinha razão. Você não presta mesmo, hein? É, meu amigo, realmente ela não presta muito, não, porque... Falou que foi maravilhosa, né? Maravilhosa o quê? Nem te conheço. Ô, Eduardo, meu amor, me perdoa, por favor. Você sabe, eu não fiz nada. Eu nem sei como é que eu vou parar aqui. Você tem que acreditar em mim. Me solta, Jennifer, a gente não tem mais nada. Me esquece. Eu te avisei, né? Eu te avisei muito, Jennifer. Era para você afastar do meu filho. Você não sabe com quem você está lidando, viu? Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Eu não acredito. Calma, você está muito estressada. Vamos aproveitar, a gente está nós dois aqui. Aproveitar o quê? Calma. Eu nem te conheço. Eu não quero nem saber seu nome. Por quê? Vai embora. Vai embora. Anda, você acabou com a minha vida. Vai embora. Te encontrei aqui, não é só ser vergonha. Oxe, quem é você? Eu nem te conheço. Ah, não me conhece. Agora você não me conhece. No dia de acabar com o meu relacionamento, você soube. Agora você não me conhece mais, né, Bigode? Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Como você sabe o nome do meu marido? De onde você conhece ele, sua louca? Sim, eu conheço ele sim. Por causa desse safado aqui, eu perdi o amor da minha vida. Como assim, Bigode? Que história é essa? Eu não sei do que ela está falando, meu bem. Ela deve estar confundindo. Quantos bigodes que tem por aí, minha filha? Acho que você está confundindo. Eu pareço com muita gente, sabia? Ah, eu iria sim se confundir. Porque você parece com um monte de gente com esse bigodão seu aí. Você acabou com a minha vida. Você marcou a minha vida para sempre. Bigode, você vai me explicar agora o que está acontecendo aqui? Não, não, pode deixar que eu te explique o que aconteceu. A minha ex-sogra, né, então, ela não gostava de mim, comigo e com o filho dela. Aí tudo bem. Aí foi quando eu estou bigode e ela colocou alguma coisa na minha bebida, porque eu acabei dormindo e acordei do lado do seu marido. Aí, nisso, o meu esposo viu e ele não acreditou em mim. Porque o seu marido, o próprio aqui, falou que a gente tinha dormido junto e não desmentiu a história. Agora eu estou sem o amor da minha vida. Olha, bigode, se essa história for verdade, a gente precisa desmentir isso. Meu bem, olha, eu só fiz isso porque a gente estava precisando pagar as contas. Lembra que eu quitei tudo, as nossas dívidas? Foi por causa desse dinheiro que eu ganhei, mas, tipo, não aconteceu nada. Ela só acordou do meu lado e a mãe dele acabou me contratando para poder tirar ela da vida dele, porque ele não combinava, né? Enfim, riquinho, sabe como é que é. Não gosta de se envolver com família de pobre, né? Enfim, foi isso, mas eu não vou devolver o dinheiro para ninguém. A gente pode ir lá e desmentir, mas eu não vou devolver dinheiro, não. Você é muito cara de pau mesmo, né? Não, o dinheiro você nem precisa devolver para ela, porque, aliás, ela não merece, né? Mas a única coisa que eu quero é que vocês vão lá desmentir essa mentira, porque eu perdi o amor da minha vida e eu amo ele muito. E não estava com medo de relacionamento nenhum, a gente já estava há um bom tempo, viu? Tá, tá. Amanhã a gente se encontra lá e resolve dessa situação. Vamos, meu bem, vambora. Ah, será quem é? Você é aqui, Jennifer. Olha, Eduardo, eu tenho um assunto pendente para resolver com você. E o que esse cara está fazendo aqui? Calma, Eduardo, a gente precisa entrar para a gente esclarecer, né? Que foi tudo uma armação. Mas como assim? Eu não estou entendendo nada, gente. Calma, moço, eu acho que meu marido tem que explicar para você a verdadeira história do que aconteceu. Tá bom, entra aí. Explica logo o que aconteceu. Vai, fala. É, então, como que eu vou falar isso? É... A sua mãe pagou o meu marido para fingir que dormiu com a sua mulher aquela noite. O quê? A minha mãe? Vocês estão tentando fazer eu ficar contra ela de novo? Pois é, amigo. A sua mãe realmente me contratou para fazer toda aquela armação, aquele teatro. E se você quiser eu tenho as provas, tenho as ligações, os áudios. Se você quiser eu posso te mostrar até o local que ela se encontrou comigo para poder armar todo esse teatro. Eu não acredito, cara. A minha mãe fazendo isso comigo. Pois é, cara. Pode acreditar. E olha, a Jennifer gosta muito de você. Ela só fez isso para poder afastar vocês dois pela situação, né? Vocês serem de famílias diferentes. Mas enfim, a história é essa. Se eu fosse você eu tirava essa história aí com a sua mãe porque ela realmente não presta. Meu filho Eduardo, você pode me explicar o que está acontecendo aqui na nossa sala? Explicar? Quem tem que me explicar é a senhora. A senhora arrumou para mim para eu não ficar com a Jennifer. Eduardo, meu filho, isso é loucura. Quem foi que falou isso para você? Quem explicou isso para mim foi esse cara aí, esse bigodudo aí. Bigode? Oh, quem é você? Eu não conheço você. Tá vendo, mãe? Agora eu sei toda a verdade. Você arrumou isso aqui tudo só para estragar o meu relacionamento. Eduardo, me deixa eu te explicar. Ah, você quer saber de uma coisa? É verdade mesmo porque eu estava por aqui com esse namorico seu. Como, Eduardo, não tem cabimento o menino da sua estirpe, da sua intelectualidade, namorar uma empregadinha? Uma menina, sei lá a origem dela, quem é os pais dela? Eu nunca posso aceitar isso, Eduardo. Chega, mãe! Chega! Eu estou cansada da senhora controlar a minha vida, da senhora falar tudo o que eu tenho que fazer. Eu vou embora daqui. Vamos, James! Eu vou dar três segundos para ele voltar, quer ver? Um, dois, três. Eduardo, meu filho! Eduardo! Eduardo! Eduardo!